Música Nós da Zanirati Audiovisuais estamos estudando a possibilidade de iniciarmos uma comercialização via essa moeda, essa moeda virtual, essa moeda digital. Através do nosso consultor José Augusto, a Zanirati está se organizando, se preparando para vir a negociar seus produtos com o Bitcoin, e assim facilitando a vida do nosso cliente e gostaríamos que você também expressasse isso. Qual é a sua opinião a respeito dessa moeda ou da Zanirati Audiovisuais? Começar a iniciar uma comercialização, uma negociação com essa moeda, que está hoje mostrando que tem uma valorização de 400% ao ano. Isso é o que o mercado está informando. Agora, o seu José Augusto vai trazer para nós mais detalhes, mais informações, estabelecer regras para como negociar e comercializar com esse produto. Ok? Aguardo a sua informação e ficaremos à sua espera para que possamos também contar com a sua opinião a respeito dessas moedas. Ok? Muito obrigado. Um abraço. Música Música